Bom, estamos aqui na CRV Industrial, na cidade de Carmo, do Rio Verde, né? A gente vai falar com a diretoria desta empresa a respeito de uma polêmica que aconteceu dias atrás, a respeito de uma denúncia contra esta empresa. E a Associação de Amigos do Rio das Almas procurou aí a redação do Jornal Populacional para fazer aí uma entrevista com eles, para buscar uma resposta sobre essa discussão que está acontecendo nas redes sociais. Está por aqui o advogado Ronaldo Andrade, que é o advogado da empresa, também a Marcilene Cristina, gerente de qualidade, e o Celso Rezende, que é o gerente ambiental. A gente vai falar com os três, com as três pessoas, para dizer a respeito desta polêmica que está acontecendo aí nesta região. Está por aqui o advogado, a gente vai dar início com ele, que é o Ronaldo Andrade, né? Bom dia, Ronaldo, tudo bem? Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Bom, essa polêmica toda que foi soltada aí nas redes sociais, foi publicada nas redes sociais a respeito da CRV, que está degradando o meio ambiente, degradando o Rio das Almas. O que, Vossa Excelência, o que o senhor tem a dizer a respeito sobre isso que está acontecendo nas redes sociais dessa polêmica? Primeiro, queria parabenizar o Jornal Populacional, porque apesar da polêmica, vocês foram os primeiros a vir até a empresa para ouvir o lado da empresa. Até agora, o que a gente tem percebido são publicações, matérias que estão divulgando fatos inverídicos e sem ouvir a empresa. Então, acho que o jornalismo sério se faz ouvindo sempre as duas partes. Então, meus parabéns. Obrigado. Com relação àquela irrigação existente no Rio das Almas, o que a empresa tem a dizer é que não é uma questão nova e nem é uma questão desconhecida. Muito ao contrário, essa captação já existe há pelo menos sete ou oito anos e é de conhecimento público, inclusive da própria justiça e dos órgãos de fiscalização. Em resumo, aquela captação está totalmente autorizada, sempre foi totalmente autorizada. É uma captação que foi muito bem planejada, na verdade, exatamente para fazer um impacto menor possível, considerando o meio ambiente e resguardando a fauna e a flora. O que nós temos que ter em mente é que fazer irrigação é permitido. A legislação permite irrigar. O que tem que haver são as licenças devidas. E isso, a empresa CRV, ao longo dos seus quase 15 anos de atividade, tem procurado sempre estar dentro das normas. O Rio das Almas tem todas as licenças devidas, é uma outorga antiga, tem conhecimento das fiscalizações, seja da CEMAR, hoje é CECIMA, seja do Batalhão, seja do Ministério Público, até mesmo do Judiciário, que no início desse empreendimento, há oito anos atrás, também teve participação na questão. Então, é uma questão que não é nova, não é desconhecida e nos assustou de uma forma não muito boa, porque parece que houve um pouco de sensacionalismo. E a gente pretende esclarecer com mais detalhes durante a entrevista sua. A questão das bombas, que segundo o texto lá, nas redes sociais, falam que funcionam 24 horas, cerca de quatro, cinco bombas, captando água do Rio das Almas. Fala que isso, com certeza, prejudica muito. Mas essas bombas, fala até em transposição, né? Até em transposição. Eu não sei se é o termo correto para dizer, fala até em transposição do Rio das Almas. E essas bombas, elas estão dentro da legalidade, estão dentro da lei ambiental? Sim. O termo utilizado, acho que foi infeliz e mostra um pouco de falta de conhecimento técnico. E falando já em conhecimento técnico, nós vamos ter a oportunidade de conhecer o local. Mas é importante destacar que todo o projeto está licenciado desde o seu início. Na verdade, são seis conjuntos existentes. Apenas um conjunto faz a captação no Rio das Almas, que joga para um reservatório e que de lá, esse reservatório, existem outras bombas que irrigam as lavouras. Por que foi feito dessa forma? Para poder ter o menor impacto possível. Era possível colocar cada bomba direto, captando no Rio das Almas, mas causaria muito mais impacto. A empresa fez um projeto, então, que apesar de ser mais oneroso, era melhor porque era menos impactante. Se você tem uma bomba só captando e as demais é que fazem irrigação. E todo o conjunto está devidamente licenciado, devidamente outorgado. De forma alguma, a CRV iria fazer, principalmente agora, buscando todas as certificações que a doutora Marcilene vai também colocar um pouco, de qualidade do meio ambiente, na trabalhista, em segurança, em alimentos. Nós temos preservado tanto essa questão da legalidade. Ok, a gente vai falar com a Marcilene, né? Bom dia, Marcilene. Fala para a gente, então, das qualidades da empresa, se ela está prejudicando ou não o meio ambiente. Bom dia, Dudu, e bom dia a todos os ouvintes. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo essas polêmicas existentes na nossa região. Nossa empresa é uma empresa certificada de ISO 22000. O que é essa certificação? Uma certificação que nosso alimento é seguro. Como também a certificação da FSSC. Essa certificação é referente a todas as legislações, não só nacional, como internacional, que a nossa empresa cumpre. Ela está totalmente dentro da legalidade. Então, uma empresa que tem essas duas certificações internacionais, jamais fará algum procedimento, alguma atitude, que esteja com não conformidade com a legislação aplicável. Então, nós temos já essas certificações há dois anos. Somos auditados anualmente para que seja verificada a manutenção desse programa de certificação. Então, nós não temos essa prática de forma alguma de trabalhar fora da legalidade. E sim, cumprimos todas as legislações aplicáveis. Bom, após falar com a Marcilene, Marcilene, a gente vai falar novamente com o advogado da empresa, o Ronaldo Andrade. Gostaria de ressaltar mais alguma coisa? É importante, nesse momento, até passar as mãos da reportagem, Dudu, as outorgas, que são as licenças de cada um daqueles motores que estão ali, que é para você, junto com o nosso gerente da área ambiental, tecnicamente verificar as condições de uso, as condições de utilização, e comparando com as licenças. Na verdade, nós chamamos isso de portarias, que são as liberações de todas aquelas outorgas. Então, passamos aqui para você todas as licenças, para que você possa, junto com o nosso gerente ambiental, verificar. Sim, a gente vai até o local agora, nesse momento, onde estão as bombas. Bom, estamos passando aqui dentro da cidade de Carmo do Rio Verde, já em direção ao local onde ficam as bombas, onde você vai saber, de fato, como estão funcionando aquelas bombas naquele local. Estamos aqui no ponto de captação, local onde é bombeada a água do Rio das Almas. Pode observar ali, né, essa balsa com os motores. E está por aqui o Celso Rezende, que é o gerente ambiental. Bom dia. Então, fala para a gente da quantidade de água que é retirada, se está tudo legalizado, tudo documentado pelo meio ambiente. Bom dia, Dudu. Bom dia, ouvintes. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar fazendo alguns esclarecimentos aí sobre a questão da nossa captação. Que hoje ela é feita no sistema de balsa, com motores elétricos, para não correr o risco também de ter um derramento de óleo, onde a gente abrange uma área maior com uma única captação. Ou seja, a água que está sendo captada aqui, ela está sendo captada de forma sustentável? Com certeza. Aqui é feito um projeto, foi feito um projeto na época, se não me engano, em 2007, em torno de 2007, onde foi feito todo o levantamento, com medição de vazão do curso da água, com a capacidade, a quantidade de água que passa nesse ponto aqui, que foi dar em torno de uma média hoje de 75 mil metros cúbicos hora que passa a corrente aqui, nesse total aí a gente está tirando menos de 1%. Esse projeto é o seguinte, ele é bombeado, esse quantitativo aqui, com depósito em cima, que segue por canais, nesses canais que é colocado aqueles motores que eles falaram, aquela quantidade de motores que é colocada em cima. Nesse caso, foi tudo dentro do projeto que vocês realizaram, essa captação, está sendo realizada essa captação de água, aquelas valas foram construídas, tudo dentro do projeto, tudo aprovado pelo IBAMA, pelo Meio Ambiente? Com certeza, ele está dentro do projeto, que tudo que ele está feito lá, contempla no projeto, que na época foi licenciado junto a CEMAR, hoje CECIMA, né, a antiga CEMAR, está tudo legal, conforme tem copa com você. Bom, estamos aqui no local onde aquela água que foi captada, está sendo colocada. Está sendo colocada neste canal, tem aquela bomba, daqui, ela joga para as canas, capta de lá do Rio das Almas, joga neste canal aqui, e daqui, essas bombas jogam para as canas. está por aqui, né, o Celso Rezende, que é o gênero de meio ambiente. Celso Rezende, então fala para a gente aí, a respeito, dessa água que foi bombeada para este canal. Então, como você já tinha dito antes, ela é bombeada do Rio, diretamente para os canais, aonde é colocado os motores, que são cinco conjuntos de motores, que suporta aqui, com cada motor tem competência para dez canhões, que é do projeto. Dois canhões em cada motor, que é feito com a água, que às vezes a dúvida maior para a sociedade é a seguinte, porque ele vê essa quantidade de motor, mas a água é captada em um ponto só. É apenas um ponto, que é onde a gente tem a nossa autorização para captar 353 litros por segundo, entendeu, de água, que dá aproximadamente 1.200 metros por hora, que é desparramada aqui no projeto. Isso poderia ser feito de outra forma, poderia estar colocado, a empresa poderia requerer, nas propriedades, um ponto para cada local desse, para colocar um motor desse, que é funcionado a óleo diesel, que poderia também estar causando, às vezes, um dano maior. No entanto, a gente usa um projeto desse, que abrange apenas um local de captação, que você puxa os motores cá para cima, para o alto, onde, se por acaso ocorreu algum risco de acidente, não causará um impacto diretamente na água. Lembrando que a gente está apenas buscando a resposta para a sociedade a respeito das polêmicas que aconteceu e está acontecendo nas redes sociais nessa região do Vale de São Patrício. E, mais alguma coisa? É só frisando para você também, você vai ver nas outorgas lá, que a gente tem a outorga mãe, que é chamada, que é a que capta direto lá, e daquela outorga, você tem mais cinco outorgas, que também, além de você ter que autorizar, ser autorizado lá no Rio, depois você tem que ser reautorizado, para você pegar ela nos canais também. Isso aqui, o Ministério Público, a Justiça, a Polícia Civil, ou os órgãos, tudo está sabendo do que está acontecendo aqui? Com certeza. Então está aí uma resposta da direção da CRV Industrial a respeito do que está acontecendo aqui nos canaviais, essa captação de água, se está dentro ou não das normas ambientais. e segundo o gerente aqui, o gerente ambiental, está tudo legalizado, tudo otorgado, tudo licenciado, tudo dentro das leis que permitem o que eles estão fazendo aqui. Isso foi a pedido aí da Associação de Amigos do Rio das Almas, na pessoa do Fabiano Vidigal Popó, e a reportagem do Jornal Populacional, fez essa matéria, eu acho que está dada aí a resposta para a população. Agradecemos aí vocês por ter recebido a equipe do Jornal Populacional e concedido esta matéria, esta entrevista. A gente que agradece por ter a oportunidade de dar alguns esclarecimentos e só também deixando nós também à disposição dos órgãos, das ONGs aí, que a gente também tem o maior interesse em estar preservando, em estar apoiando as ONGs. é necessário que a gente une forças. A empresa está à disposição das ONGs, das pessoas interessadas em saber, é só nos procurarem, vão conhecer os projetos ambientais da empresa, o que a empresa tem feito em prol do meio ambiente e em prol da sociedade. Obrigado a você, obrigado a todos e a gente está à disposição de vocês. e a gente está à disposição